Ora, bom dia, meus amigos. Vamos continuar a falar das agressões dos senhores deputados do Chega. Das agressões que os senhores deputados do Chega foram óbvios. E também de outros assuntos afins. Política internacional e nacional. Livro para este vídeo, pediram-me, 10 citados na minha tese de alteramento em Direito Penal. Professora Carlota Pizarro de Almeida. Modelos de Inimportabilidade da Teoria à Prática Coimbra, à medida 2000. A professora Pizarro de Almeida trabalhou muito, muito, muito do artigo 20. Já vos disse várias vezes que os penalistas, a professora de estudos académicos, especializam-se em artigos específicos do Código Penal. Não podemos saber o Código Penal de cora e salteado. O Código Penal tem mais de 200 artigos. E o Código Penal tem mais de 500. Quer dizer, é uma coisa... Nossa Senhora. Por isso, ninguém sabe aquilo tudo que corre é salteado, excepto o professor Pizarro de Almeida. Bom, eu vou-vos ser sincero. Eu tenho ficado estupefacto com esta história das agressões aos seus deputados do Chega. Primeiro, pelo silêncio ensurdecedor do professor Augusto Santos Silva. Uns miúdos, a falar do livro lançado pela Comunidade LGBT para as Crianças, o professor Augusto Santos Silva ficou horrorizado. Isto e que lhe clote fede e vergas na sociedade portuguesa, o professor Augusto Santos Silva fica horrorizado. Agressões a deputados do órgão de soberania que ele tutela, que é a Assembleia da República, nada diz. O Presidente da República, nada diz. O Sr. Primeiro-Ministro, nada diz. Os titulares dos principais órgãos de soberania em Portugal, nada dizem. Na hierarquia do Estado, as três primeiras figuras do Estado são Primeiro, o Presidente da República, Segundo, o Presidente da Assembleia da República, não é o Primeiro-Ministro. Na hierarquia do Estado, o Presidente da Assembleia da República está acima do Primeiro-Ministro. Primeiro, o Presidente da República, Segundo, o Presidente da Assembleia da República, Terceiro, o Primeiro-Ministro. As três principais figuras do Estado Nada disseram Sobre deputados De um órgão de soberania A Assembleia Pública Nada disseram sobre as acções Eu estive a ver mais partes do vídeo Há lá outros cancelados Que Acusam os seus deputados de chega De serem antidemocráticos Como tal não podiam estar na manifestação A esquizofrenia Os seus deputados é que são antidemocráticos E o democrata Não deixa Pessoas democraticamente Eleitas pelo povo Estar junto do povo Já me dói a cabeça tanta estupidez Oh meu filho Isso é que é antidemocrático A democracia é o poder do povo Se o poder do povo elege Representantes legítimos Os representantes legítimos Têm todo o direito E o dever de estar junto Das pessoas que os elegeram Que é o povo Como é evidente Os cancelados Na manifestação Dizem que os seus deputados Não tinham direito Estar junto do povo Estar junto do povo Quando foi o povo Que os elegeu Antidemocrático É não deixar Os representantes do povo Estar junto do povo É preciso ir para a escola primária Para perceber isto Os cancelados É isto que eu Fico estupe facto E os titulares Primeiros Dos órgãos de submania Ainda dizem Quer dizer E o viado Fizeu com muita piada Disse-me Perguntou Pai não sabia Que o 25 de Abril Tinha instituído a democracia Não O 25 de Abril É verdade Caramba Que viria a decisão O O 25 de Abril De 74 Instituiu A liberdade Deu a liberdade ao país O 25 de Novembro de 75 Deu a democracia Efetivamente Portugal vive Numa democracia Porque temos eleições livres Não tínhamos No tempo de salazar Não tínhamos Humberto Delgado Foi um bom exemplo Entre outros Não havia hipótese Era o salazar E acabou Era o salazar E E quem o salazar Determinava Como sucessor Aliás O processo de transição Entre salazar e Marcelo Catano Foi complicado Aliás Quando Quando o final De salazar em 70 Salazar morre em 1970 Sai do poder Dois anos antes Ele morre Ainda a pensar Que estava a governar Mas salazar É quando o funeral Marcelo Catano Diz Pois Morreu um gênio Agora Uma pessoa normal Vai substituir Foi mais ou menos assim O salazar era considerado Um gênio Atenção E era Das finanças era Não houve Não houve nenhuma Transição Democrática Não houve Eleção Do povo Não havia Ações livres Não havia liberdade de imprensa Havia censura Como é evidente O famoso lápis azul Coronel Coronel Normalmente E E como não havia Liberdade Nem democracia Nem Estado de Direito Independente Pois realmente Não se pode dizer Que havia democracia Nem um país livre Antes do 25 de Abril Depois do 25 de Abril Isso aconteceu Vivemos num Estado de Direito Vivemos numa democracia Vivemos num país livre Em que as eleições são livres E a liberdade de imprensa E a liberdade de ação E a liberdade de política No tempo de salazar Nem o esquerdo Podiam ter E no tempo de salazar A reunião Uns três ou quatro pessoas Havia logo Lá um esbeiro da PIDE Que passava Oi Dá muita gente Havia muitos informadores Era um Estado policial Atenção PIDE era Obviamente A polícia política Que vigiava tudo E matava este lado Com uma alta Uma recriação Bastante considerável E depois Como a sede da PIDE Era em pleno centro de Lisboa Ouviu-se os gritos Os vizinhos E até alguns diplomatas estrangeiros A esposa De um senhor embaixador estrangeiro Como é evidente Uma vez viu Um do TIDE A cair Da janela Do edifício da PIDE Em pleno centro de Lisboa Não vamos doar A pílula O problema Do pessoal do Chega De quem eu gosto muito E é isso Que o Chega Tem que ter cuidado Não podemos Dar a entender Que o tempo de salazar Era melhor Que a democracia Era melhor Em algumas coisas É com o 25 de abril Com o 25 de abril Nós perdemos as colónias Com a democracia Perdemos a soberania Quando aconteceu O 25 de abril Perdemos as colónias O império acabou Depois Entramos na União Europeia Perdemos a soberania Na altura Comunidade Económica Europeia Perdemos a soberania Já não somos nós Que mandamos no próprio país É Bruxelas Quando o Eero Perdemos a soberania política Se quiserem Perdemos Perdemos o império A quando do 25 de abril Perdemos a soberania política Como Estado Direito Democrático Autónomo A quando Entrada Na altura Comunidade Económica Europeia Hoje em dia União Europeia E E a quando do Eero Perdemos a soberania financeira Ou seja Perdemos o império A soberania política E a soberania financeira Com estas três Estas três fases Da dialética hegeliana Desta tese Antintese Sintese Ou síntese Literalmente E é esse O registro É um país livre É Porque o povo Vota No seu Soberano É essa a diferença E o pessoal da Chega Tem que ter muito cuidado A dar a entender Que era melhor Viver-se num tempo De uma ditadura Não, não era Eu nunca vivi No tempo de uma ditadura Mas Segundo o que saber E já Visitei muitas ditaduras A ditadura Só é bom viver em ditadura Quem que acorda com o ditador E quem vive bem Havia muita pobreza Muita pobreza Eu Acho Eu penso muito nisso Como é que seria Portugal Se Marcelo Caetano Tivesse ficado no poder Eu gostava Que tivesse havido Uma transição Para a democracia Como o Juan Carlos Fez em Espanha O Juan Carlos Foi preparado Pelo Franco Que morre em 75 Logo a seguir A Salazar Foi taco a taco Franco prepara O Juan Carlos Para ser um monarca absoluto Quase como direito divino Estilo Luís XIV E Henrique VIII Eram outros Que tinham mania Também do Do direito divino Da realeza Estavam mesmo Com aquele registro Que eram Iluminados por Deus Por Deus É o pior que pode haver Os iluminados por Deus É o pior que pode haver Eu quando Quando soube Que Jorge David Bush A primeira coisa que fazia Quando chegava A Casa Branca Era ler a Bíblia Eu disse Epá Isto não vai correr bem A pior coisa que se pode fazer É achar que estamos Iluminados por Deus Para governar Dá-me sempre a esneira Sempre Sempre a esneira O Sousa Carlos Tem toda a razão Em dizer que O André Ventura Não deve dizer Essas coisas em público Que fala com Deus Para se aconselhar E tal Não é uma boa ideia No Brasil talvez Porque o Brasil É um país muito limitado Nesse campo Mas não um país europeu Na Europa continental A religiosidade portuguesa É uma religiosidade moderada Não é um fanatismo do Brasil Por isso Eu penso muitas vezes O que é que teria acontecido Se Se Marcelo Caetano Tivesse sido como o Juan Carlos Ou seja Uma transição Digamos que Franco Era o Salazar E Marcelo Caetano Era o Juan Carlos O Juan Carlos Tirou o tapete Completamente A Franco E Instituiu uma democracia Porque O plano de Franco Era Que O Juan Carlos Continuasse Com um regime absolutista Mas neste caso Uma monarquia absolutista Assim não aconteceu Graças a Deus O Juan Carlos Grande homem E depois E depois A Espanha ficou O potentado Que se conhece Com as suas dificuldades Porque tem muitas autonomias O PIS Basque Barcelona Isto é aquilo e o outro Detesta o Madrid Não é? Só não conheceu os catalãs Mas Barcelona é a capital da Catalunha E aquilo tem um dialeto Completamente autónomo E como sabem Está sempre a haver Batatada até mais não Entre a Catalunha E a Espanha Em si mesmo Porque a Catalunha É muito desenvolvida E é muito bonito Eu não gosto muito de Espanha Atenção Eu não gosto muito de Espanha Nunca gostei Cada vez que fui a Madrid Deu-se a página Ou com as namoradas Ou com o Cosa Que partiu o diferencial Quando ia lá para as meninas Eu não gosto muito de Espanha Por acaso Nem bom evento Nem bom casamento Nunca gostei muito de Espanha Eu gosto muito de França Muito 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 Paris Fabuloso Gosto muito do Vaticano Como é sabido Mas A Espanha Nunca Nem Madrid Nem Barcelona Nem Sevilha Nem Malga Eu conheço aquilo quase tudo Palma maior que assim Porque tenho boas memórias Por causa do meu pai E da minha mãe Quando fazíamos lá Férias de 3 meses Eu apesar de Estar sempre a arrasar O coitado do meu pai Naquele tempo O meu pai deu uma vida À minha mãe espetacular Eu lembro-me muito pouca coisa Porque era pequenino Mas naquele tempo O meu pai Seria considerado Classe média alta Naquele tempo Porque eu era criança Apesar de vivemos No bairro suburbano Que bom Não era obviamente A António Agustinari Nem a Avenida Liberdade Nem Enfim Os bairros nobres Comparativamente com os meus amigos E com os meus vizinhos Eu lembro-me que o meu pai Trazia brinquedos Da União Soviética Como sempre E de todos os países Porque ele conhecia o mundo inteiro O meu pai tinha os passaportes Todos carimbados Que parecia uma coisa Fabulosa Naquele tempo Era só com o visto Com o visto Dentro do carimbo O meu pai conhecia Literalmente o mundo todo Eu lembro-me dele dizer Que só não conhecia A Grunelândia e a Albânia Era uma coisa impressionante A Albânia estava fechada Naquele tempo ainda E estamos a falar Isto Anos 70 Anos 80 Ok Eu nasci em 65 Isto Eu lembro Só me lembro disto Só me lembro a partir de 1980 Eu lembro bem do Reagan Por exemplo Não me lembro do Sá Caneiro De todo De todo Lembro-me muito bem Do Ramalianes Lembro-me muito bem Do Reagan Lembro-me muito bem Do Michael G. Fox No Quem Saiu aos Cheus Sempre com a fotografia do Reagan A fazer lavar esse cerebral Ao irmão pequenino Lembro-me bem Lembro-me bem do Reagan Lembro-me bem do Cabaco Silva Como é evidente E do Mário Soares Não me lembro De uma referência de moral Não me lembro Nada do Sá Caneiro Nada Mas Como eu estava a dizer Porque pronto Faleceu justamente Quando era muito pequenino Mas o meu pai realmente Deu uma vida à minha mãe E a nós Espetacular Naquele tempo Os meus brinquedos Aquilo era uma coisa Era aqueles Era mesmo Os guindastes Os carros da polícia Aquilo era Coisas fabulosas Que não existiam em Portugal Os meus amigos Ficavam malucos Iam para a minha casa Para brincarmos com os brinquedos Porque eram brinquedos Que não existiam em Portugal Coisas muito sofisticadas Todas automáticas Com os comandos Mas aquilo era o meu pai Aquilo era o meu pai Quando chegava de viagem Trazia uma bala Só de brinquedos Para as crianças Especialmente para mim Tenho que reconhecer Que sou muito malzinho Com o meu pai Muitas vezes Porque Realmente ele deu uma vida Espetacular À minha mãe E aos filhos Quando ainda não estava doente A minha Azia É que Ele ficou doente Muito cedo E A minha mãe diz Ah mas foi por causa da Rússia É que paz A União Soviética Tinha um clima Muito complicado O meu pai fazia muito Transsibiriano E Falava muito disso Adorava o Transsibiriano Que é um comboio Que passa pela Por boa parte Do que na altura Era a União Soviética Hoje em dia A Rússia E pela Sibéria em si Por isso é que É o Transsibiriano A Sibéria A famosa Sibéria Lá com Os Gulag E isto e aquilo E aquilo Quem quer conhecer O que era a Sibéria Naquele tempo Leia o arquipel Gulag De Solgenia de Sino E E então O meu pai realmente Parece-me a mim Que Que a minha mãe tem razão Que realmente ficou muito doente Porque aquele clima O meu pai era friurento Na Sibéria Como calculam Aquele clima E aquela Aquela vida De estar sempre Na União Soviética Pois Realmente Não mata Mas morre qualquer um Eu Nas minhas Dinâmicas Edípicas Fico mais Enraicido Porque acho que também Era uma postura Muito idonista Pouco compatível Com Com quem Quem quer Ter longevidade Na vida Tem filhos Para criar Mas isto sou eu No meu complexo Estédio Para falar Com uma realidade Bastante considerável Mas isso Enfim É o inconsciente Quem faz psicanálise E quem faz psicanálise E quem é psicanalista Tem sempre uma consciência Muito Aguda Do seu próprio inconsciente Para mal e para bem Por isso eu reconheço Como o pai Nós éramos mesmo Um caso melhor Os brinquedos Até Como a minha casa Era decorada Eu ia à casa Dos meus amigos Para cima As barraquinhas A minha casa Jesus Recordações Da União Soviética Do Egipto Dos Estados Unidos De França Do Vaticano Aquilo é uma coisa Todo o Egipto E da União Soviética Que era o que o meu pai Mais gostava Uma coisa espetacular E os brinquedos Uma coisa Eu tinha O meu quarto Cheinho de brinquedos Mas brinquedos Daqueles todos Mesmo Que era O ordenado De uma casa de família Tenho que reconhecer Que o meu pai Quando não estava doente Realmente Ganhava muito bem E E era uma pessoa Muito diferenciada Aliás Um dos meus amigos Que eu há tempos Levei para férias Disse-me O teu pai Foi a primeira pessoa Inteligente Que eu conheci Pois Naqueles meios Aquilo era mesmo Muito complicado Eu dei-me As minhas amizades E até na escola E isto E aquilo e aquilo outro Eu fui campeão Distrital Entre as escolas De xadrez Com 12 anos Porque o meu pai Me ensinou Jogar xadrez Eu sempre tive Muito jeito Para as línguas Porque o meu pai Me ensinou A falar inglês Com 6 anos A falar Pouco a pouco Meu pai falava 8 línguas Inclusive o russo Eu tenho que reconhecer Que realmente O meu pai Era um homem Extraordinário Eu é que Tenho muitas azias Porque como Ficou muito doente E tinha uma vida Muito idonista Eu achei Que aquilo era pouco E acho Que era pouco Compatível Com um pai De família Os homens Daquele tempo Eram assim Atenção Os homens Daquele tempo Eram Machões Mas muito idonistas E pronto Era aquela geração O meu pai Nasce em 33 Não se esqueçam disso Geração de Ramalhães Geração de Cavaco Silva É essa geração Isto para vos dizer Que eu Eu não sei Como é que era o tempo Antes de ser lazar O meu pai sabe Sabia Infelizmente já falecido O meu pai sabia A minha mãe sabia Minha mãe é das calas da rainha O meu pai é do Alpina É da Alfana Lisboa pura O tempo de ser lazar Não era um bom tempo Para o povo A pobreza Era franciscana A via era Muita sograça As pessoas andavam Sempre da manhã Às 4 da manhã Com um rolex Em Lisboa Porque era um estado policial Era um estado policial Por isso As pessoas do Chega Têm que ter muito cuidado Em Dá a entender Que O professor O Amitá Ribeiro Denunciou o salazarismo Na Assembleia da República Mas a comunidade social Pouco pegou O Chega Na minha perspectiva Tem que fazer Não tem que fazer nada O Chega faz o que quer Agora se quer conquistar Mais votos Não pode só Subuzir A parte salazarista Da população Que tem nostalgia Do regime Não é uma boa ideia Porque E bem Muita gente Tem nostalgia Do regime Porque se Marcelo Quintano Tivesse ficado No poder Provavelmente Tinha democratizado O país A famosa Primavera Marcialista E hoje em dia Não éramos Regovernados Pretos Rafeiros Mas não podemos Entender Que Uma diciadura É bem vista E é esse O grande problema De muita gente Do Chega Eu vejo aqui Vejo aqui muito isso Que tem uma azia Um ódio Como eu nunca vi Aos comunistas E aos socialistas Que eu não tenho Eu gosto Dos comunistas Como é saber Dos socialistas Já gosto menos Porque eles são menos Políticos Eu gosto é de política Os comunistas São políticos Puros Puros e duros Tudo errado Mas é política Pura e dura O bloco de esquerda Nossa Senhora É só Cabelos cor-de-rosa E unhas pintadas Nos homens Não é política Coisa nenhuma O Chega É política Pura e dura Por isso é que eu gosto Do pessoal do Chega Porque também sou conservador Mas O Salazar Foi um grande estadista Mas foi um ditador Por isso não podemos Entrar num registro E é esse o grande problema Do Chega E muita gente Que apoia o Chega É dar a entender Que o Salazar é que era bom E o 25 de Abril São umas bestas Os socialistas Fazem o oposto O 25 de Abril é que é bom E o Salazar era uma besta Epá Temos que chegar ao meio termo O Salazar Não era bom Mas também Não era uma besta O 25 de Abril Não foi bom Mas também Não foi uma besta Ou seja O Vinci de Abril Realmente trouxe a liberdade Se trouxe a democracia É questionável Concordo Porque O socialismo Tomou o aparelho de Estado Por completo É pouco democrático Mas É pouco Pouco democrático Nesse aspecto Henrique Neto tem razão Em dizer que havia mais liberdade Não temos o Salazar Do ponto de vista Provavelmente Do aparelho de Estado Acho que era isso O Henrique Neto queria dizer Não em termos de sociedade Em termos de sociedade Henrique Neto Não creio que alguma vez Tivesse esse desplano De dizer Que temos menos liberdade Agora Não há eleições livres Os seus são detidos Há uma vez Tínhamos o doutor Alexandre Guerreiro A trabalhar Para a presidência Do Conselho de Ministros Um antigo oficial Dos serviços escritos A ir contra Diretamente As diretrizes do Estado Alguma vez O Salazar Ou o Marcelo Catano Permitiam Uma pessoa da PIDE Ou dos serviços escritos Bem na altura A PIDE Metia tudo No mesmo saco Mas enfim Os serviços escritos Portugueses Só foram criados Depois Do 25 de Abril Só havia a PIDE Mais nada Quer dizer PIDE era tudo Era estilo KDGB Enfim Era quase Uma KPGB Era quase Uma KPGB KPGB era mais abrangente Por razões óbvias Mas as polícias políticas São órgãos de investigação criminal São polícias De detenção De tortura De assassínio E por aí o tempo Isso era a KPGB Há cidades Há a PIDE Os serviços escritos Não são órgãos de investigação criminal Os serviços escritos Portugueses Não podem deter pessoas Aliás Até arma Eles às vezes Usam arma Mas é esporádico Não usam arma Para ir para o trabalho É desatribuído Uma arma Se assim for necessário Mas só em operações Muito concretas E excepcionalmente Não têm poder de detenção Os serviços escritos Não podem deter pessoas Não podem prender ninguém Nem investigar ninguém Nem fazer investigação criminal Absolutamente nenhuma Se há qualquer ilícito Transmitem a informação Às autoridades judiciárias E acabou A polícia política Da PIDE Era exatamente o oposto Era serviço secreto Era polícia Era tribunal Era ministério público Era tudo junto Era júri Jurado Era júri, juiz Procurador Tudo junto E executor Tudo junto Mas as bestas das bestas Não, não venho dizer Que não tínhamos de se alisar Era melhor Uns tontos Dizemos uma coisa dessas Não é? Tínhamos a liberdade Tínhamos uma prosperidade Bastante considerável E Portugal Não estava No registro da Roménia A Roménia agora Ultrapassou Portugal Em termos de Cuidado de vida Que diz tudo Um antigo país Comunista Pobresíssimo Roménia e Bulgária E o mais pobre da Europa Está Ultrapassado Portugal Ultrapassou Este ano Parece Portugal Os cálculos Era para 2024 Já ultrapassou Espetáculo Por isso Para concluir O Chega Eu percebo O ódio Do pessoal Do Dr. Esquerda Eu percebo Porque Para eles O Chega Representa o salazarismo Eu percebo Eu percebo E realmente Para pessoas Como o meu passado Ah pois O Salazar Nossa Senhora E o Marcelo Caetano E a Pisa São anátomas Por completo Eu não vejo isso Porque Eu sou uma pessoa Sovisticada Em intelectualmente Quer dizer Eu vejo os filósofos João Poussato Romauísta Um comuna Tudo Tudo Também De sete costados E eu adoro o salário João Poussato Disse isso Ao São José Carlos Na live E aos outros Ah mas os comunas Não me interessa Se são comunas Eu gosto da cabeça E não hoje Adoro o Michel Foucault Que Jesus Não é Politicamente E em termos de costumes Nossa Senhora Não me interessa Eu faço uma divisão Bastante considerável Entre a pessoa Gênio Senão eu nunca seria Heidegariano O Heidegar foi Nacional Socialista E nunca se retratou Mas o Heidegar foi Sem dúvidas Nenhuma O maior filósofo Do século XX Mesmo comparado Com o Wittgenstein Será ela por ela Toda a gente é unânime Politicamente Era zerinho Foi Nacional Socialista Por isso E nunca se retratou Nunca se arrependeu Ao que parece E se calhar Bem Era o que ele acreditava O Abelmas Tem razão Heidegar foi O maior Dos filósofos E o mais pequeno Dos homens Por isso Não venham dizer Eu sou capaz De fazer essa Contradicção Internas Na minha cabeça Se o Lazar matou O meu avô Não, não matou Foi a Pide Claro que o regime Estado novo Existia E por isso É que o meu avô Foi morto Mas o meu avô Foi morto Porque lutou Contra o regime Foi a escolha dele Lutar contra uma ditadora E bem Foi a escolha dele Morreu pela pátria Espetacular Pronto Foi um homem livre Agora Hoje em dia Ninguém morre pela pátria Hoje em dia O doutor Alexandre Guerreiro Pode ser Completamente contra A presença Do Conselho de Ministros Trabalhando para a presença Do Conselho de Ministros No tempo de se alazar Não era despedido No tempo de se alazar Ou era preso Ou era morto O doutor Alexandre Guerreiro A liberdade Do doutor Alexandre Guerreiro É um bom exemplo De que vivemos Numa democracia em Portugal É um bom exemplo O próprio Estado Deixa-o estar E trabalha diretamente Com eles Trabalha diretamente Com eles O doutor Alexandre Guerreiro Trabalha mesmo No olho do furacão E eles vão Baixinho com o homem E ele arrasa Por completo Nomeadamente Em relação à Ucrânia E à Rússia A política de Estado Por isso Não sejam Também nem 8 nem 80 O Salazar é que era bom Não O Salazar Se Marcelo Caetano Tivesse continuado O trabalho de Salazar Do ponto de vista democrático Não tenho dúvidas Que provavelmente Teríamos agora Muito melhor As colónias Provavelmente Teriam que ir Se adotar Num processo Muito mais bem feito Mas provavelmente A entrada Para a União Europeia E a entrada Para o Euro Também teriam acontecido Teríamos Era talvez Muito mais Boa gestão Porque Teríamos a inteligência Do país Teríamos o capital Que teria cá Ficado ainda E teríamos Uma série De Práticas Do ponto de vista Económico Político E social Que faria de nós Não uma potência Como éramos no tempo Do Salazar Mas um país Estruturado O problema É que o socialismo Ao tomar conta Do pré-estado Começou a haver Muita corrupção E isso é que Estragou o país Por completo É a corrupção Muita corrupção Como o Miguel Sousa Estava a comentar Uma escuta Que foi efetuada A dois dirigentes Da função pública Dois dirigentes Consideráveis Diretores de serviço O que era aquilo Discutirem Qual é que era O melhor A melhor função Para roubar Foram apanhados Numa escuta Pois isto No tempo do Salazar A coisa era Muito mais complicada Porque o Salazar Era assim Nem 8 nem 80 Não queremos Nem ditadura Nem democracia corrupta Qual é que é a minha hora É pá Vou ser sincero Eu sou autoritário Eu sou autoritário Eu olho para a China E fico invejoso Com aquela disciplina Para Dubai E para Singapura Mas se eu Se quer fumar Um cigarro Em Singapura Sou quase preso Se fumo Um cigarro Na rua Não posso fumar Um cigarro Na rua Não posso ter Uma pastilha elástica Na China Se passo Se atravesso a rua Se não é Na passadeira Se o papá Tenho que me preso E sou logo multado Ou seja São estados policiais Quer dizer Eu não tenho Ninguém dos problemas Com estados policiais Porque eu sou Muito disciplinado Mas Mas tenho alguma Dificuldade em achar Que isso é o futuro Da humanidade Quer dizer Nem 8 nem 80 Por isso Eu percebo A indignação Do pessoal Do bloco de esquerda São Ferozmente Anti-salazaristas O Chega Representa Um salazarismo Considerável E é isso Que tem que estar A entender A população E até Ao bloco de esquerda O Partido Comunista Eu não creio Que o Chega Seja assim Salazarista Há lá Alguns elementos Que sim O André Ventura É um homem Da minha geração Estou a ver Essa nostalgia Pelo regime Nunca viveu nele Por isso Era mais ou menos Isso que eu queria dizer Tem que ir Infelizmente Eu Vou ser sincero A democracia corrupta É melhor Que uma ditadura Depende do critério Uma coisa eu sei O povo Não é preso E morto Numa democracia corrupta É pobre Numa ditadura O povo É preso E morto Se descuidar Do ditador Essa é a diferença Bermião É preferível Morrer Do que viver Pobre Pois Palmos é É uma refeição Ok amigos Nem Salazar A 100% Nem democracia corrupta A 100% Nem 80% Nem ditadura Nem corruptos É para chegar a um meio terno Mas Bom senso Partilhem os vídeos Subscrevo o canal O meu Sr. Coronel Montenegro Doutor Alexandre Guerreiro Miguel Macedo Maico Muito obrigado Um abraço Obrigado 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 Obrigado